Música Cronista de sofisticada simplicidade e compositor de melodias que causam impacto imediato ao ouvinte. Max Gonzaga, natural de São José dos Campos. Em 20 anos de carreira consolidou seu trabalho sob influência de vários gêneros musicais, como jazz, rock, música mineira, música étnica, música eletrônica e erudita. Em 2005 lançou seu primeiro CD solo, com o título Marginal, e teve sua música classe média classificada para o Festival Cultura, a nova música do Brasil. No show que você vai ver a seguir, o artista utiliza elementos urbanos para retratar diferentes contextos do cotidiano de quem vive em uma metrópole. Max Gonzaga se apresenta nesse show acompanhado de Brau Mendonça no violão, Titelo Prado ao contrabaixo, Rodolfo Laumes na bateria e Bebedo Góes na percussão. O programa Música na Univap tem o prazer de apresentar Max Gonzaga no show Marginal. Todos queremos voltar Nosso tempo E mudar o pior Como livros que já li Releio pra ver se muda o final Muda o final Muda atrás e volta Seu sorriso Luz divino Diga pra mim Por que não tem Vida em videotape Pra poder fazer de novo Another way Another way Ah 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 Oh 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 Todos queremos voltar Nosso tempo Nosso tempo E mudar o pior Como livros que já li Como livros que já li Releio pra ver se muda o final Muda o final Muda o final Muda o final Muda atrás e volta Muda o final É seu sorriso O insuficiente Luz digamos Muda o final Muda o final Muda Você quis partir, porém você terei Pra sempre fico em mim I'm not the way I'm not the way Another way Quando a noite chega em raios mudos E seu rosto em brilho se esvai E o meu fascínio pelos notes teus Por um peito infeliz que se contrai Quando a lua sai do seu sossego E vem com seus olhos duelar Juntando seus lumes à eterna luz Que tua ira espalha pelo ar E quando o dia vem Crescendo pra nos alcançar A lua se retém Ferida pelo teu olhar Que agora é claridade plena De um peito infeliz que se refaz E quando o dia vem Crescendo pra nos alcançar A lua se retém A lua se retém Ferida pelo teu olhar Que agora é claridade plena De um peito infeliz que se refaz Se refaz A lua se retém O perfume que encerra as suas formas Me faz crer Que tenho inveja do avesso, do vestido Que toca, sente, roça a sua pele e até está Com seu cheiro e alguns fios de cabelo Com o vindo dos joelhos recolhidos Que estampa as costuras nas suas costas Que é o invólucro sagrado Dos seus senhos e dos pingentes E dos colares Dama da noite de vaiflor O seu satélite é o que sou Dama da noite de vaiflor O seu satélite é o que sou O perfume que encerra as suas formas Me faz crer O seu satélite é o que sou O seu satélite é o que sou Suas armas não me atingem Minhas asas são como corazas de aço Seu perfume não me envenena Ele não é criptomita Somo de homens pra me dispersar Homem mola pra saltar pra longe Homem fluido pra escorrer entre os seus dedos Eu sou qualquer impossível Para sumir de você Seus mistérios não me surpreendem Eu posso viver entre as alvenarias Com minha iris Com minha iris Seus abraços não me assaltam Eu lhe prescinto Eu lhe prescinto Pois tenho sentido Araquem e tio do perigo Vivo nas trevas dos becos de Gotham City Recebo as lâminas que saem dos meus antebraços Vou nas labaredas que se esvaiem do meu corpo Eu faço qualquer impossível Para sumir de você Qualquer impossível Qualquer herói de HQ Sabe que é impossível Não há poderes pra vencer A força de quem te ama Suas armas sempre me atingem Seu perfume sempre me envenena Seus abraços sempre me assaltam Seus mistérios Tudo é tão impossível Sua mensagem Tem gente acordando bem cedo Tem gente falando no rádio Tem gente no noticiário Tem gente nos apartamentos Tem gente pensando na vida Olhando o relógio pro tempo passar Tem gente andando atreçada Pois tem compromisso e não pode esperar Não, não Tem gente espremida nos trens Tem gente esperando o metrô Tem gente nos supermercados Nas obrazinhos, escritórios Tem gente chamando a polícia Querendo um emprego Perdendo o que tem Tem gente querendo comida Tem gente querendo ser gente também 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 Tem gente em congestionamentos Tem gente bebendo cerveja Tem gente rezando na igreja Tem gente driblando os tormentos Tem gente que vai ao cinema Teatro, as shows E dança muito bem Com toda essa gente no mundo Me explica por que é que eu não tenho ninguém 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 Com метá Me explica por que é que eu não faço Tudo isso Tem gente Vem, não me olhe assim Sem laço, sem dar fim Será que essa noite vai nos separar? Vá lá, senão isso certo não vai dar Vê lá o amor, assim é e assim será Sei lá, um dia sim, um outro dia é nunca mais Uma noite dessas, quase vi a outra Uma noite dessas, quase que nem sei de nós Uma noite dessas, quase até sei nem vou lembrar Desse olhar Uma noite dessas, quase vi a outra Uma noite dessas, quase que nem sei de nós Uma noite dessas, quase até sei nem vou lembrar Desse olhar Vem, não me olhe assim 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 Marginal Marginal Sentido Centro Da minha cabeça Da minha enxaqueca desta cidade Marginal Sentido e triste Tomado de assalto Envolto ao esgoto em moldura de asfalto Marginal Tenho aprendido o quanto dura a nossa vida Marginal Marginal Da boca pra fora Dos olhos pra dentro Tudo é igual e comum Vê-lo Sobre os seus pais Desejo Me lembrar Vênis Sobre o seu olho Pra o que se vê brilhar Pra o que se vê brilhar Pra tudo que a gente vê brilhar Marginal Marginal Sentido Marginal Sentido Marginal Sentido Marginal Marginal Sentido Marginal 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 Na paisagem Que é o seu colo No entrelaz E dos seus dedos ... Vou encontrar... Bijuterias... Contornando o tornozelo Entre o punho e o cotovela Combinando com o esmalte Vou encontrar Bijuteria O seu sorriso, sim, é joia rara As suas iris, sim, são gemas caras Obis e esmeraldas não são pariu pra você Quem dela fosse eu um solitário Nas orelhas da sereia Na paisagem que é seu calor No entrelace dos seus dedos Vou encontrar Bijuterias Contornando o tornozelo Entre o punho e o cotovelo Combinando com o esmalte Vou encontrar Bijuteria O seu sorriso, sim, é joia rara As suas iris, sim, são gemas caras Obis e esmeraldas não são pariu pra você Quem dela fosse eu um solitário Nas orelhas da sereia Nas orelhas da sereia Nas orelhas da sereia Bijuteria Nas orelhas da sereia Todos os olhares com que você cala a minha solidão Com um silêncio azul, meu coração rávido, tímido Todos os veludos e colares que você traz dos brechós Para o tom da sua voz, cálido, tudo me seduz Todos os lunares que a resbode arrebatar da luz Para o seu corpo nu, amanhecer colado em minha pele Dos lugares e aos milhares bons, o pelo seu Vênus Pelo menos, que a vida abra o seu odor E me revele Todos os olhares com que você cala a minha solidão Com um silêncio azul, meu coração rávido, tímido Todos os veludos e colares que você traz dos brechós Para o tom da sua voz, cálido, tudo me seduz Todos os lunares que a resbode arrebatar da luz Para o seu corpo nu, amanhecer colado em minha pele Dos lugares que a resbode arrebatar da luz Dos lugares que aos milhares bons, o pelo seu Vênus Dos lugares que aos milhares bons, o pelo seu Vênus Ou, 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 ou Ou, 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 ou Pez um silêncio azul, amanhecer Laughter Ou, 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 ou Ou, ou, ou Menina linda, não vou mais poder te ver Minha vaidade não consegue entender A geografia Menina linda, não consigo compreender Tanta atitude no trajeto indigesto dessa trilha Você vive distante, é insegura E não tem muita cultura Carinha vazio e pouca educação Somos desiguais pela distância Mapa, mundo e ignorância Eu na Groenlândia e você em Pituba Menina linda, não vou mais poder te ver Não manda aqui Eu moro logo ali Na Dinamarca Menina linda, nosso amor vai perecer Nessa distância entre o que sou e você Não pode ser Você demora tanto pra voltar pra casa Você não tem remédio Mas crê estar cumprindo uma missão Somos desiguais pela distância Mapa, mundo e ignorância Você na Groenlândia Você na Groenlândia Eu na Venezuela Eu na Venezuela Você em São Miguel E eu na Filadélfia Você em Jardim Japão E eu na Noruega Você na Vila França E eu vivendo na Inglaterra Você em Guaianazes Você em Guaianazes E eu na Costa Rica Você em Itaquera E eu morando na Suíça Você em Jardim Japão E eu, Estados Unidos Somos então desiguais Mas transversais Da grande avenida Brasil Brasil Meu injusto Brasil Brasileiro Música Sou rahilense Média Papagaio de todo telejornal Eu acredito na imparcialidade da revista semanal Sou classe média Compro roupa e gasolina no cartão Mudei o coletivo E vou de carro que comprei a prestação Sou pago impostos, estou sempre no limite do meu cheque especial Eu viajo um pouco, no máximo um pacote CPC trianual Mas eu tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aqui, se morre gente eu tenho gente em Itaquera Eu quero é que se estuda a periferia toda Mas fico indignado com o estado Quando sou incomodado Pelo petinte esfomeado Que me estende a mão O parabriso ensabuado É camelô, bicho com bala E as peripécias do artista, malabarista do farol Mas se o assalto é em moema O assassinato é nos jardins E a filha do executivo É estuprada até o fim Aí a mídia manifesta A sua opinião regressa De implantar pena de morte Ou reduzir a idade penal E eu que sou bem informado Concordo e faço passeata Enquanto aumenta a audiência E a tiragem do jornal Porque eu não tô nem aí Se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aqui Se morre gente eu tenho enchente em Itaquera Eu quero é que se estuda A periferia toda Toda tragédia só me importa Quando bate em minha porta Porque é mais fácil condenar Quem já cumpri pena de mim Eu quero é que se estuda Sou classe média A chuva vem Testar os meus nervos Leftospirose nos portes das águas de mar E do mirandigo cólico das rumeiras Choro por a vista da perda Da perda da dignidade Mas hoje eu vou voar O águia no céu A água no chão A água nas paredes Glutua o nosso colchão E do cenário perpétuo Dos desabregados Dos desabregados O desespero Nas mãos de dedos Enregados De pai e de filhos Do espírito santo Do espírito santo Que te resgatam Mas hoje eu vou voar Mas hoje eu vou voar De helicóptero Eu vou voar Mas hoje eu vou voar Mas hoje eu vou voar Mas hoje eu vou voar Marginal, tenho aprendido o quanto dura a nossa vida É burros, burro Marginal, da boca pra fora, dos olhos pra dentro Tudo é igual e comum Vê-lo sobre seus pés Desejo milenar Vê-lo sobre o seu olho nu Pra o que se vê brilhar Pra o que se vê brilhar Pra tudo que a gente vê brilhar Marginal 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 Marginal